Oi pessoal! E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa minha coleção do Mac Lanche Feliz do Gudetama Um ovinho preguiçoso Eu vou mostrar primeiro a caixa de leite É tudo personalizada com desenhos do Gudetama Olha o canadinho aqui E tem este botão Vamos apertar Atenção Tcharam! Olha o Gudetama aqui dentro pessoal E ele tá dando oi Não esqueçam de deixar o like E o Gudetama está falando que aqui está muito apertado para ele Tadinho E vem este cordãozinho também pessoal Olha só que legal Você pode carregar o seu Gudetama aonde você quiser Vamos para o segundo brinquedinho E este Gudetama está descansando na casca do ovo Que bonitinho Vamos ver o que ele faz Ah, ele fica balançando Que danadinho, está descansando, olha Vamos ver este terceiro brinquedinho É um pacotinho do Mac Lanche Feliz O Gudetama está aqui pendurado, olha o Gudetama está aqui pendurado, olha aqui E tem aqui o botãozinho, vamos ver o que faz Ah, ele fala, olha só balançar um pouquinho que ele fala Estou caindo Que bonitinho Este é o Gudetama DJ Ele está em cima do globo de luz Tem um botãozinho aqui Olha só, ele acendeu uma luz lá dentro Que legal Eu vou apagar a luz para vocês verem como que fica Eu gostei muito deste aqui Pessoal, vai deixando nos comentários qual brinquedinho que vocês mais acharam legal E este é o último brinquedo desta minha coleção Gudetama na bandeja do McDonald's Olha só Que bonitinho Vamos ver o que ele faz Tem um desenho aqui do Gudetama E ele está querendo que a gente feche ele Então vamos lá Tum Fechou E este foi o último brinquedo, pessoal Todos têm esta coidinha E esta coleção No total são seis, pessoal Só que ficou faltando um para mim conseguir completar Olha só qual que é Eu não consegui tirar esse Porque aqui no Japão são todos brinquedos surpresa E eu vou deixar então uma fotinho aqui para vocês verem melhor E esse foi o vídeo de hoje, pessoal E esse foi o vídeo de hoje, pessoal Mac lanche feliz do Gudetama O ovinho preguiçoso E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam Deixe o like É muito importante E muito obrigada por assistirem Até os próximos vídeos Tchau 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 Clique em um dos vídeos para continuar assistindo Você é novo no canal? Clique no Pikachu e se inscreva Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma